Aqui no centro histórico da cidade de Camastari, hoje, dia 23 de maio de 2024, aqui na recordificação da avenida Rua, eixo Bande Central, passa desembargador Tomás de Garcês Paranel Multineva, no Itaí a Catedral do Diosservo, São Tomás. Também aqui é senador Costa Pinto, as obras possuem aqui na recordificação da faça do desembargador Tomás de Garcês Paranel Multineva. Tem também a faça Paranel sendo requalificada, a faça 1º de maio, lá na Greva C, todo o centro comercial com suas ruas transversais e novos tribunais, tirada do asfalto, nova fabricação, aqui na eixo Bande Central, as imagens aqui, vai ficar muito bonita, drenagem nas ruas, vai ter ali contenção de costas, passeios, novos passeios, equipamentos vão ser colocados ao longo de essa avenida, ou rua, eixo Bande Central, aí até perto do lado dos 46, previsto aí para essas obras aqui, no final de janeiro para fevereiro, mas muitas obras eram inauguradas ainda até dezembro, aqui no centro histórico de Maçarim. Vem aí com esses produtos, no dia oito e nove, aí o Caracão Bonito vai movimentar a economia local do Romêncio, já que é o Maçarim, é a cidade de todos os imigrantes, que vêm de todos os países do Brasil, com o advento da inauguração do Polo Petrofílico de Maçarim, no dia 28 de junho de 1978, emércio para junho, virou o 4º do Distrito de Maravilha, chefe do Engenho da Sérgio, que formatou todo o Polo Petrofílico de Maçarim, que o Engenho da Universidade Federal de Janeiro, conquistado, valgou todos os cargos, com o meio que eu fazia, chegando ao Ministério, naquela civil, trazia parte como diretor do Ministério do Prevenimento do Pânico Social de Brasília, a formatação do Instituto Romêncio da Sérgio de Maravilha, com o ambiente privilegiado, que também criou o monopólio da química aqui, que foi na parte americana, com o Engenho da Sérgio da Sérgio da Sérgio Carragi, historiador, editor do Rio de Química, em parceria, que fez os outros livros lá sobre a cidade mais região, muito bom com a capacidade. Deve ser homenageado, apareceu em 5 de junho de 2000 e 2020, portanto a capacidade da cidade é Nesca, a área de um envelhecedor, qualquer número de rua da cidade de Camatari. Felipe Marcos, Zé Pereira da Sérgio, perfeito de Camatari, filho Júnior, de 12 a 15. Bem-vindo a vocês que vêm para o dia B do varejo de casa, nós temos aí placa com 30 alvos ainda por apenas R$ 16,99. Lá de um 30 alvos ainda custando apenas R$ 16,99. O preço abraço para você que está aqui no caixa, sendo bem atendido, sendo bem atendida, ali do lado do artigo. Você vai chegar agora e comprar placa com 30 alvos por apenas R$ 16,99. João Rodrigo, R$ 16,99, o menor preço. Foi promotor público de vez abante, de 1880, 1881. João Rodrigo Teixeira, né? Continua comprando e chegando a número de casa e também o chefe de família, comprando no PIX e SPC, comprando aí também no QR Code. Foi prefeito, professor daquilo que tem uma série daquilo quarenta e muitos mais, né? A exemplo ali é João Rodrigo da Borsa, perdão, do Rio de Janeiro, Madeira, Macaco, Capulano, também Montenegro, Milha, Guaracá, Brasil, Gênero. Toda a região do Japumirim, Alímano de Foda, Poacic, Jordão, Capebra, é muito mais, hein? No caso das terras aí de Capulano, que passou para a família. O Capitão foi em cima de Pava, que era a companhia do Seção Palmeiras. Ela era a filha do meu tio, né? Três de quarta rua, que é coronel Antônio Semana de Pava. É isso aí. Aí depois veio vendido para a família. Fica então em sequência para a família do Seção Palmeiras. A pré-gênita tem a população deluxe, só R$ 12,99. Deluxe, R$ 12,99. Limão, só R$ 1,69. Agora tomate, só R$ 3,99. Agora pimentão, R$ 1,99. Tomate R$ 1,99. Tomate R$ 3,99. Ou seja, ele falou em tomate. Aquele tomate ali, R$ 1,99. Esse daqui, R$ 1,99. Limão, R$ 1,69. A capital é a indústria. Camarçari. A cidade de todos os emigrantes. A cidade de um trabalho. 300 mil habitantes. Camarçari, Camarçari, Camarçari. 200 mil habitantes, né? Chegando aí em São Leão, em São Leão, em São Leão, em São Leão. Para os dias, exatamente ali em São Leão. Às 8h e 9h. Olha só a qualidade dessa menina aqui na frente do mercado hoje. Olha só a qualidade da menina aqui na frente do mercado. Olha só a qualidade da menina aqui na frente do mercado. 40 mil habitantes do mercado. Olha, a qualidade da menina E. 38 mil habitantes do mercado. Era de 29 mil habitantes do mercado. Feliz da menina com sete e séries de Omaha. Olha só a única. É metre um preço comparada. Não sei mais, olha, algo feito a m 나는. Não sei mais, não sei mais. Como já você estava fazendo só isso? Gente, tudo isso é jóias cleanseros.